Venha se divertir com o pintinho amarelinho da Iana E uma carta ao quídeos, se inscreve, deixe seu like Todos cantando com Iana Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão, na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos ele se esca ao chão Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão, na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos ele se esca ao chão Ele bate as asas, ele faz piu-piu Mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz piu-piu Mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz piu-piu Mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz piu-piu Ele bate as asas, ele faz piu-piu Mas tem muito medo, é do gavião E Ana, carta ao quídeos, se inscreva Deixe seu like 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 Deixe seu like